A consciência emocional elevada está se desenvolvendo, se você está se sentido um pouco ou até muito oprimido pelas emoções ultimamente, saiba que você está se tornando mais consciente de alguns aspectos da condição humana que estão se desenvolvendo e mudando, não deixe que isto fique oculto por muito tempo, porque assim não poderá trabalhar com isso, se as coisas estiveram desafiadoras emocionalmente, é a sua maneira de aprender a dominar a energia emocional e trabalhar com isso, você tem as ferramentas que precisa ou não estaria aqui agora, apenas você se esqueceu de tirar um tempo e usá-las, esta é a sua hora de aprender a viver o seu discurso e se encarregar desse despertar emocional, lembre-se, você e só você escolhe no que você mantém o seu foco, pensamento para hoje, apaixone-se primeiro por você mesmo, depois pelos aspectos da sua vida e observe como as coisas começam a mudar, veja o melhor em si mesmo e nos outros, mesmo quando parecer um desafio fazê-lo e você começará a entender a intensidade do amor incondicional, e assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.